Deus nos liberta, Deus nos criou para a liberdade, sim ou não? Somos livres para amar, sim ou não? Somos livres para servir, sim ou não? Então o Espírito nos torna homens e mulheres livres, livres para amar, amém? Amém, queremos viver essa liberdade, mas, ora, o Espírito que o mundo nos apresenta, ele não nos liberta, nos escraviza O que é a prova disso? É o pecado, o pecado nos escraviza cada vez mais Pecar é bom? Pecar é bom? E por que você peca? Se você sabe que não é bom, é bom sim, gente, vai dizer que não é bom Quem foi que disse que não é bom? Quem foi que falou que não é bom? Se não fosse bom, eu não pecava Se não fosse bom, eu não ia pecar, quem foi que disse que não é bom? E por que você peca, se não é bom? Hein? Você vai dizer que não é bom? Se não fosse bom, eu não estava pegando Não estou dizendo que vai me conduzir para o céu Pecar é bom? Quem é que peca aqui? Pecar é bom? Tem gente que está dizendo não, e por que você peca? Se não é bom? Hein? Meu irmão e minha irmã O Espírito de Deus nos liberta do pecado Para que nós não vivamos só naquilo que o pecado pode provocar Mas que não irá nos conduzir, não para o céu, mas para o inferno Não, não para o céu